Fala minha galera, tudo bom com vocês? Espero que sim É, vai sair, vai sair não, saiu no caso né Vídeo novo hoje, espero que vocês gostem Quero passar aqui antes de começar o vídeo pra deixar, dizer que estou deixando aqui Na comunidade Perguntas, pra vocês fazerem perguntas pro próximo vídeo, beleza? Então vai lá na comunidade, passa lá, deixa sua pergunta lá que eu vou estar respondendo Pro próximo vídeo, tamo junto, valeu e é nóis Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.